Música Fala galera, aqui é o Guetta e hoje eu tô aqui no Live for Speed com o Landau, moleque, isso mesmo Mano, o carro é simplesmente uma banheirona, moleque, olha o tamanho desse carro Parece aqueles carros de gangsta antigo, tá ligado, daqueles filmes americanos Vé, o carro é muito top, trabalho feito aí pelo Macedo, né, o Lucas Mods, vou tá deixando o blog dele aí na descrição Vé, simplesmente ficou insano, eu peguei todas as informações na ficha técnica dele e trouxe pro jogo da maneira mais fiel possível, né De acordo com carros na web, ele tem 199 cavalos, motorzão V8, 5.0 E eu coloquei ele com a mesma potência, no mesmo torque e ficou, mano, ficou muito fiel, ficou muito parecido Tá com o mesmo peso também do Landau e com a mesma relação de marcha Aquela relação de marcha daquele câmbio de 3 marchas que ele tem Mano, muito louco, véi, sério mesmo Só não vai ter como ter aquela alavanquinha que ele tem aqui, né Eu vi uns vídeos dele, mano, e a alavanca dele é atrás do volante, assim, tá ligado Infelizmente aqui a gente vai usar a alavanquinha normal do G27 aqui Vai ser até mais fácil pra dar as puxadas com ele E é o seguinte, ele tá completamente original aqui Só tá com o diferencial blocado, né, e um escapizão diretão, né Vocês tão ouvindo o roncão dele aí Véi, na moral, ele é muito grande, fica até difícil pra manobrar aqui dentro do poço, tá ligado E vamos dar um rolezão com ele aí Queria mandar um salve aí pro Matheus, que fez esse layout aqui Ficou muito legal Se você quiser fazer um layout no Live4Speed, me mandar Pode mandar lá no e-mail, sem medo Que eu vou receber muito bem, é bem da hora Só te peço pra não colocar esses quebra-molasinho aqui, ó Porque esse aqui, mano, dá um tranco no volante, sim Se for colocar o quebra-mola, coloca Um quebra-mola diferente aí, véi Porque esse aqui não dá não, véi E o Lazy foi feito por um mano aí, que eu não me recordo o nome do canal dele Mas eu tô deixando o canal dele aí na descrição Ficou muito bom o LFS Lazy aí Que, pra quem não conhece, é o painel E vambora dar um rolê com o carro Parar de falar um pouco aí, precisa escutar um ronco dele, né Em seguida a gente vai fazer uma preparação nele Vou meter um turbão e tal, pra ver se O bichão fica bruto O problema, véi, é que ele só tem três marchas, tá ligado? Aí rapidinho tu já acabou as marchas dele, véi Ele não anda muito não, ele é meio lerdão Mas dá pra dar uma puxada massa, véi Vou levar ele pra reta ali, que a gente vai fazer um top speed nele Pô, mas ficou bruto, né Olha só Terceira marcha já acabou É só seguir Chegando aqui na reta já Vou parar aqui Vou fazer aquela puxada que vocês já conhecem Infelizmente não vai ter 0 a 100 nesse carro Pra comparar com o da vida real Porque eu não achei nenhum Landau fazendo 0 a 100 Infelizmente, né Mas, mano Sempre que eu faço os carros aqui no jogo Bate com 0 a 100 do da vida real Então eu tenho certeza que esse aqui também bateria Se fosse fazer o teste Então vambora Sai aqui de primeira Olha lá, ele sai fritando um pouquinho Sai meio morto, mas sai fritando Segundinha, ó Tamo a quantos por hora ali? Nem dá pra ver direito Depois eu vou colocar na câmera de fora Pra vocês verem a velocidade que a gente tá Nem sei se esse ponteiro aí tá marcando certo, né Vamos lá O carro é uma banheirona atômica, hein, véi Pesado Chega o volante e fica pesado Olha lá, tamo a quase 200 aqui No final da terceira já É, acho que ele pega seus 200 aí É, infelizmente cortou o final da terceira aí Coloquei ele pra girar só 5.500 e pouco RPM Porque não encontrei lugar nenhum quanto que esse motor gira Aí eu fui em base no torque dele, né Na potência dele A potência dele vem a 4.600 RPM, né Esses 200 cavalos, 199 cavalos dele Aí eu coloquei lá pra 5.000 e pouco Porque geralmente é isso aí mesmo É 1.000 RPM a mais Da potência dele E eu acho que ficou bem real, mano Ficou bem da hora Ficou muito top Vou só dar uma finalizada aqui no Na volta aqui com ele E em seguida eu vou turbinar ele Aí vocês vão ver o que é um Landau Turbo, moleque Mas mesmo assim ele é original Assim dá pra puxar de lado na curva, ó Olha só, ele tem torque, mano Ele tem força, velho Vou andar até um 360, ó Isso aí é um pouco pesado, né Se ele fosse um pouquinho mais leve, mano Ele andava muito Porque ele tem 200 cavalos, tá ligado Mas como ele é muito pesado É 1.800 quilos, velho Ele não anda não, velho É muito peso pra puxar, velho O carro é ferro bruto, né, velho O bicho é muito forte, velho Dá uma passagem no túnel aqui com ele Você é louco, velho Ele é muito grande A traseira pega na grama ali, velho Vou jogar um pouco na de fora aqui Vou jogar um pouco na de fora aqui É, moleque É, moleque É sinistrinho Mas agora vamos turbinar ele aqui pra ver Como é que ele vai ficar, né Mas então Turbinei ele aqui Com apenas 1kg de pressão Mas já foi suficiente pro carro Ficar com mais de 480 cavalos Se liga só nessa lenta aqui Mano, muito bonito Vou engatar uma ré aqui E já estamos numa reta aqui, né Vamos dar aquela puxada sinistra Oh, chega mudo ronco, né, velho Quando turbina o bicho fica meio abafado O ronco Fica muito bonito, velho Vamos parar aqui Vou sair daquele jeito de primeira E vamos ver Você tá é doido, velho Olha isso Mano, motor V8 Eita, eu quebro a mola Motor V8 Quando você turbina ele, velho Ele vira Vira outro motor, velho O negócio fica muito sinistro, velho Olha só, vou rodar o balãozinho com ele aqui De segunda, ó A segunda é muito longa, né, velho Tem que ser de primeira mesmo Nossa, ficou muito bruto, velho Então, só prosso, velho E aí Agora você vai além de novo E aí E aqui é assim mano, carro clássico a gente só anda de lado E aqui é assim mano, carro clássico a gente só anda de lado E agora eu vou dar uma restauradinha nele aqui que a gente vai dar uma puxada Eu vou na câmera de fora porque esse velocímetro de dentro eu não to confiando muito não Vamos ver quanto é que ele pega aqui, vai Vou largar aqui mesmo, não vou chegar lá pra trás não Só um quilo de pressão hein véio, um quilo só hein Nada demais véio Vou dar mais uma puxada aqui ó Vamos lá primeirinha Dessas vezes eu não vou tirar o pé não véio Passar a marcha com a turbina cheia É e aqui chegou no final da terceira mais ou menos 130 aí né Eu aumentei, eu não alonguei a relação de marcha eu só Aumentei um pouco a rotação dele agora ele tá girando um pouco mais Mas ficou sinistrão véio, olha só Que carro presença véio Olha só que bonito Não, esse carro é muito louco véio Parece GTA San Andreas tá ligado, é muito bonito esse carro, olha só Coloquei essas rodas de low rider nele e ficou muito louco véio Bom e agora vamos fazer uns de lado com ele aqui né, fazer uns driftsinho Vê se eu venho puxando de lado naquela reta lá Mas eu não garanto nada não véio Porque esse carro aqui é muito maior do que o que eu tô acostumado a dirigir tá ligado Vê se eu venho puxando de lado naquela reta lá Vê se eu venho puxando de lado naquela reta lá Tentando. Parece que é meio fraco, velho, pra sair de terceira, tá ligado? Tem que vir mais embalado pra ele sair legal de terceira. E aquilo, né? Só tem três machos aí. Atrapalha um pouco. Só dar uma entrada aqui no cartódromo agora. E aqui eu vou tentar ir um pouco na câmera de fora, né? Vamos lá. Desativar isso aqui. Pra vocês verem o carro melhor. Desativar isso aqui. Desativar isso aqui. É, mano O bichão ficou bruto, ficou sinistro E esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter deixado o seu like Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo E é nóis, valeu, falou e fui Mas antes de finalizar, vamos estourar esse pneu aqui, vai Ele não tá segurando o burnout, sacanagem Então vamos fazer assim, vou dar uma ré 3 aqui Será que ele faz? Ô meu Deus E estourou os dois pneus Falou E aí E aí Can I get some more hair till I reach here?